falar com o Cláudio Rezende porque o Galo joga amanhã Copa do Brasil e o Milito Claudião vai botar os homens tudo pra jogar é força máxima pra abrir vantagem e eu já cantei a pedra aqui Rezendão é melhor correr só noventa então faz um jogo bom amanhã ganha e aí pode dar uma segurada nos noventa daqui tô certo ou tô errado Rezendão boa noite Corretíssimo Léo boa noite a você boa noite a Edu Panza e a quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola vinte e seis graus clima muito agradável aqui em Maceió capital de Alagoas caminho do Galo nesta Copa do Brasil em busca do tricampeonato passa por aqui passa pelo Nordeste pra esse duelo contra o CRB amanhã sete da noite então amanhã a gente vai na jornada esportiva na hora da turma do bate-bola já rasgando aqui com o Hugo Sérgio é nosso a partir de seis e cinco com o Galo contra o CRB você tem toda razão Léo ao dizer que o Atlético precisa conseguir um bom resultado pela sequência de jogos nada mais importante que o Atlético neste momento conseguiu uma vantagem sim de fazer uma boa vitória nesse jogo de ida porque na semana que vem uma semana pesada ela vai ter o clássico contra o Cruzeiro no fim de semana no sábado seguinte depois do jogo da volta contra o CRB contra o Cruzeiro pelo Brasileirão tem a viagem a Argentina para enfrentar o São Lourenço nas oitavas de final da Copa Libertadores então diante dessa situação todo mundo aqui consciente que o Atlético precisa fazer um bom jogo amanhã e por isso o Milito deve escalar força máxima a gente vai falar daqui a pouquinho desse provável Galo mas antes Léo vou trazer o Matheus Mendes que conversou conosco agora à tarde aqui em Maceió Matheus Mendes goleirão vai fazer o décimo jogo dele na temporada hein o nono seguido e ele fala da importância de ter o elenco né porque ele mesmo vem substituindo e muito bem ao Everson mas agora com a sequência de jogos vai ser pesada para o Atlético mas com o elenco recheado de opções fica tudo mais fácil né Mendes? O elenco completo dá essa segurança por questões de atividade da equipe eu acho que se um tiver cansado tem outra peça que pode entrar no lugar acredito que com com todo mundo disponível facilita isso e o time todos com o mesmo pensamento para poder fazer bons jogos. E aí sobre o retorno do Everson o Milito conversou com você se tem uma disputa aí ou se o Everson quando tiver pronto ele volta naturalmente como titular? Cara não teve nenhum tipo de conversa mas como você falou o Everson saiu por lesão não foi por opção técnica então ele saiu ele estava sendo goleiro titular mas é aquilo eu acho que não só na na com os goleiros né mas com todo o elenco é uma dor de cabeça boa que o treinador tem né porque um plantel recheado aí com tantos jogadores qualificados quanto o nosso é uma dor de cabeça que o Milito vai ter em escalar porque só jogam onze entram mais cinco dentro de campo porém é uma dor de cabeça boa pra ele né. É e o Everson fala também dessa fase na carreira porque vem tendo uma sequência em um atlético recheado de craques né tem Hulk tem Paulinho tem Scar Parana tem muita gente boa contigo hein Everson. É uma experiência maravilhosa acho que a melhor fase da minha vida vamos dizer assim né poder estar acompanhando junto com o Hulk Paulinho entre outros grandes jogadores e é maravilhoso e como eu falei desde dois mil e vinte e um né a gente tem ali é convivido com com todos esses jogadores é muito bom cara é uma sensação maravilhosa. Caiu é o Matheus Mendes que tá nessa disputa né quando voltar o Everson mas vem cumprindo muito bem o papel dele foi destaque no jogo contra o Corinthians num fim de semana ele conhece de sobra aqui o estádio Rei Pelé. Galo estará amanhã no Rei Pelé Léo pra mais de dezesseis mil torcedores a expectativa no estádio que tem entre dezoito e dezenove mil a sua capacidade máxima atual então é casa cheia que espera o CRB ele jogou no CSA aqui uma temporada no rival do CRB então conhece de sobra aqui o estádio como joga o adversário né como usa o adversário fator local mas rolando a bola pra vocês aí Léo ele tá muito consciente do papel dele substituir o Everson e o Everson tá quase retornando essa semana já deve voltar a treinar com bola o próprio Milito já destacou que o titular do Atlético é o Everson mas ele está muito satisfeito com o que vem fazendo o Matheus Mendes Léo. É não é uma decisão fácil viu Edu porque se a gente fosse falar sobre isso há duas semanas atrás ficava mais claro assim não quando o Everson voltar ele é titular beleza mas claro eu ainda considero o Everson o goleiro titular digo isso porque o Everson não está em grande fase né até ter lesão não tava já foi um goleiro muito mais impactante do que isso mas ele tem um um valor muito grande com os pés que funciona muito a defesa do Atlético na saída de bola e acho que isso ainda presta muito pro Milito mas que o Matheus Mendes colocou uma dúvida aí na parada colocou Edu. É assim eu não tenho muita dúvida não tá Léo? Não? Não eu acho o Everson goleiro ótimo com os pés mas muito bom com as mãos também em dois mil e vinte e um ele foi um dos melhores goleiros do campeonato brasileiro talvez tenha sido o melhor goleiro da Libertadores em dois mil e vinte e dois o Atlético teve uma queda muito grande de rendimento e o Everson foi um dos mais importantes do time principalmente naquela reta final em dois mil e vinte e três voltou a ser muito importante aliás em vinte e dois foi convocado para a seleção brasileira né teve foi teve perto de de ir para uma copa caso algum goleiro os três não fosse ele era o quarto goleiro esse ano ele não tem jogado no mesmo nível mas eu acho uma situação muito parecida com a que aconteceu por exemplo no Cruzeiro em que o Cássio veio vindo de uma fase muito ruim no Corinthians não tava bem veio pro Cruzeiro e o Anderson assumiu a titularidade e foi muito bem quando o Cássio fica apto a jogar o Anderson já sabia ó tô muito bem a partir de agora o Cássio assuma a titularidade e eu dei mostras pro Seabra e pra torcida do Cruzeiro que eles podem confiar em mim a mesma coisa tá acontecendo no Atlético eu acho o Everson muito bom goleiro é o titular tem tudo pra recuperar a boa forma que já teve na maioria do tempo em que vestiu a camisa do Atlético e quando ele tiver apto o Matheus Mendes vai sair e vai falar ó eu mostrei que o o Milito e a torcida do Atlético podem confiar em mim quando eu tiver quando eu precisar jogar. Seis e trinta e quatro eu quero falar uma coisinha antes de devolver pro Cláudio mas antes eu tenho que falar da KTO porque a torcida pelos brasileiros em país em Paris ganha mais um grande motivo na KTO é a promoção que te dá um free bet com valor progressivo conforme o número de medalhas verde amarela já aumentou hoje com a medalha das meninas quanto mais medalhas o Brasil ganhar em Paris maior a sua free bet acesse KTO ponto com e saiba mais consulte termos e condições site para maiores de dezoito anos jogue com responsabilidade sobre Matheus Mendes e Everson pra mim o Everson é o goleiro titular do Atlético quando tiver cem por cento ele volta pro gol o Matheus Mendes está muito bem que bom ele tá lá no Atlético é pra isso mesmo e ele mostrou como disse o Edu que podem confiar nele agora o melhor disso tudo é que o próprio Everson agora sabe que tem um cara que tá jogando muito bem na reserva dele isso ninguém sabia antes o Matheus Mendes era um cara entrou foi bem um jogo Everson voltava agora não agora o Everson sabe que se ele der alguma sopa ou se ele não conseguir retomar o seu grande momento ele tem o Matheus Mendes que provavelmente vai entregar o gol pra ele pegando muito isso melhora não só o Matheus mas também vai fazer melhorar o próprio Everson aumenta o nível aumenta o nível de treino e aumenta o nível de cobrança exatamente Claudião arremata o galo pra gente aí vamos lá o Fausto Vera não pode jogar foi titular nos últimos jogos mas já atuou pelo Corinthians na Copa do Brasil e aí o regulamento não permite então o Alan Franco possivelmente vai ser o escolhido mesmo ali no meu campo eu coloco uma dúvida aí vai o Lianco o Lianco pode aparecer no time no lugar do Bruno Fux ali pela direita foi a escolha do intervalo do jogo contra o Corinthians as demais posições é Matheus Mendes essa dúvida aí Lianco ou Fux com batalha Alonso Zagueiros meu campo com Otávio Alain Franco nas alas Scarpa e Arana e ainda e ainda o Bernat Paulinho Hulk é o galo pra amanhã o CRB do Daniel Paulista que tem o Eudes Pedro que foi auxiliado Cuca campeoníssimo do galo esteve né com Cuca ele é auxiliar aqui também tem o Anselmo Ramon ex-cruzeiro como jogador experiente como centro avante é a esperança de gols aqui do CRB CRB são vinte e seis jogadores relacionados Léo tem Zaratio hein Zaratio inicialmente não começa mas que opção é essa hein do Zaratio e do Rubens ou seja se tiver algum problema com Arana daqui em diante Léo Figueiredo tem o Rubens porque o Rubens tá de volta não joga desde abril Léo Figueiredo